A Expo Projetos reuniu alunos das escolas estaduais de Barretos e da região que fazem parte da Diretoria Regional de Ensino. O evento contou com o encontro de grêmios estudantis e mostra de trabalhos das escolas e foi realizado na Escola Paulina Nunes de Moraes. Estiveram expostos projetos voltados para ciências exatas, cultura, preservação do meio ambiente, consciência negra, combate ao Aedes aegypti e muito mais. Este grupo de alunos da Escola Embaixador Macedo Soares desenvolveu projeto voltado para a condução de energia elétrica. Então, nós temos o sal, o açúcar, tem a batata também, o limão, tem a água também, tem o vinagre, tem aqui os metais, que são, esse aqui é cobre, acho que é alumínio e ferro. Tem esses e a gente vai ver se ele é bom, se esses materiais aqui são bons condutores de eletricidade ou não. A gente estava vendo aqui que ele estava com o circuito fechado e aí estava conduzindo energia. Agora, a gente vai colocar nos materiais para ver quem conduz energia. É isso, exatamente. Coloca na água. Água pura não conduz? Não, não conduz. Agora, açúcar. Com açúcar também não conduz? O que a gente vai testar? O sal. O sal também não conduz? Agora. Se eu misturar água com sal? Quer ver? Fazemos aqui, vamos fazer. Uma solução de mistura aí, água com sal, vai conduzir, você vai ver aí, vamos ver. Coloca. Aí, ela conduziu. Conduziu a água com sal, por quê? Porque ela, porque os, acho que é íons do sal, eles são fechados. Então, conforme você coloca água, eles vão se dissipando e tem mais fácil a eletricidade passar por entre eles. Isso aí vai demonstrar o nosso serviço, que nós trabalhamos durante o ano. Então, é uma parte do que nós fizemos com os alunos. E os alunos estão em prioridade. Trabalhos da classe hospitalar do Hospital de Câncer Infanto Juvenil também estiveram expostos no evento. É muito gostoso, é muito gratificante. A gente fica muito feliz, porque os nossos alunos são, durante a aula, é um momento onde eles esquecem da doença, né, e voltam para a escola. E eles ficam muito felizes também, porque eles são muito acolhedores entre eles. Eles gostam, uma troca de experiência muito grande, porque são alunos do Brasil inteiro que se reúnem ali naquele momento. De descontração, de alegria e de escola mesmo. É muito gratificante a gente trabalhar ali e, acima de tudo, o amor, né, que a gente tem com os nossos alunos. O jogo da capoeira, apresentado pelos alunos da escola José Antônio Santa de Guaraci, enalteceu a cultura negra. E essa dança que vocês estão vendo aí é a que eles ensaiaram durante todo esse ano, além de outros projetos desenvolvidos pela escola também. Desenvolvemos o projeto Eder, todos esses projetos apresentados aqui nessa exposição, expo projetos da diretoria de ensino de Barretos. E os nossos alunos fizeram um trabalho de protagonismo mesmo, eles mesmos se pintaram, eles mesmos organizaram, eles fizeram todos esses adereços aí de africanos. Foi um trabalho muito bonito, porque foi desenvolvido realmente pelos próprios alunos. A Expo Projetos vem sendo realizada há alguns anos no município e mostra um pouco do que foi desenvolvido ao longo do ano nas escolas estaduais. A Expo Projetos é o terceiro ano que nós realizamos isso no mês de novembro. É um projeto da diretoria de ensino, cujo objetivo é socializar as práticas dos projetos que tiveram sucesso nas escolas. Então, nós estamos reunidos professores, alunos, os grêmios estudantis, eles elegem um tema de cada escola que eles trabalharam e a gente faz essa amostra aqui para glorificar e para agradecer o trabalho dos professores e das escolas que se empenham nos projetos. Legenda Adriana Zanotto